Fala aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viva no Mato, galera. Esse é o diário da quarentena. São os dias mais complicados aí que a gente tá vivendo. A gente sempre fala, porra, não quero trabalhar, quero ficar em casa, quero ficar com a família. Mas cara, quando você fica forçado é bem complicado, né? Mas acho que a ideia aí é por um bem maior. Bom, é fazer um vídeo rapidinho aqui, meio que improvisado. Tô aqui com a patroa. Ei! Hoje a gente ficou bem preguiçoso, na verdade, né? O dia tá meio nublado, querendo chover. Então a gente não conseguiu fazer muita coisa não. Eu fiz apenas a aspiração aqui da piscina, que tava bem suja. Eu fiz a primeira aspiração, ainda sobrou bastante sujeirinha. E amanhã eu faço uma segunda. Eu faço isso pra evitar de jogar água fora, né? Pra evitar de drenar água. Como é só sujeira de árvore, tá vendo? Como é só sujeirinha de árvore. Então, cara, isso daqui, o filtro segura ali e eu descarto depois fazendo a limpeza. Então é o seguinte, vou mostrar pra vocês alguns projetos que a gente vai ter pra essa semana aí. O primeiro deles, e acho que mais emergencial, é fechar essa trinca aqui, ó. A gente tá com essa trinca já há um bom tempo. Não sei se tem alguma coisa aí estruturada com a piscina, né? Mas acho que a gente vai ter que fazer aí pelo menos uma vedação. Pra evitar de entrar água, né? E causar erosão. E até mesmo pra gente ter uma noção se continua cedendo ou não, se já parou. Então esse daqui é um dos projetos que a gente vai fazer aí pra essa semana, tá? Nós começamos a fazer a limpeza lá embaixo. Ó, tá vendo? A grama tá cortada até aqui. Aqui eu não cortei, porque começou a garoar e a gente não conseguiu terminar. Mas lá embaixo, lá você pode ver que a grama já tá baixinha. É o único espaço que falta gramar, né? Tá vendo, ó? A grama já tá bem baixinha lá embaixo. Aqui eu consegui fazer. Tá bem legal. Ela fica seca assim, galera. Porque a gente não tava cortando. Fazia mais de dois meses que a gente não cortava e foi época de chuva, né? Então a grama, a grama ela sobe muito. Então essa parte seca que você vê é apenas aí a parte de baixo da grama, né? Que ela não tem muito contato com o sol. Ela acaba ficando verde mesmo. Mas a grama tá boa ainda, tá? A gente vai cortar ela, terminar de cortar. Vai fazer uma adubação e fazer a posterior aí nos próximos dias. Um outro projeto que eu quero fazer é um filtro lá pro Lago dos Patos. Olha lá os patos, tá vendo? Os patinhos estão lá na beira do lago. A água não tá suja, tá? Ela tá verde daquele jeito porque ela tá parada. Mas a água não tá suja. É uma água boa. Se você colocar peixe ali, vai viver tranquilo. Então a gente quer ver se faz aí também um filtro pro Lago dos Patos, né? E fazer mais algumas outras coisas. A gente deu uma limpada geral aqui na rampa. Tá vendo? A rampa tá bem limpinha. Então a gente quer tampar. Por exemplo, nessa linha aqui, ó. Onde tá meu dedo. Nasce muito mato, né? Mato, ervandaninha. Então a gente vai aproveitar o cimento aí da trinca e a gente vai fechar aqui também. Tá bom? E fazer alguns outros projetos também. Eu tenho aqui esterco de galinha. Isso daí não liga não. É que a cachorra rasgou isso daí essa noite. Então a gente vai fazer uma adubação legal lá na horta lá em cima. E a gente vai mostrando pra vocês. Tá bom? Vídeozinho rapidinho. Que parece que o pessoal tá gostando aí do nosso dia a dia. Das nossas ideias aí durante essa quarentena. E também pra informar aí aos nossos familiares que infelizmente não estão conseguindo vir aqui nos visitar. Então fica aí também um boletim diário pros nossos familiares. Beleza? Com essa imagem maravilhosa aí eu tô torcendo muito que chova. A gente que vive de água de poço, a gente torce muito que chova mesmo. Se Deus quiser vai chover bastante já essa noite pra dar uma limpada no solo, uma limpada no ar e encher o nosso poço artesiano. Beleza? Então o vídeo de hoje já ficando por aqui. Espero que você esteja se cuidando aí pra que essa situação finalize aí e se extingue o mais rápido possível. Beleza? Fique em casa, vamos dar uma geral, vamos dar um talento em casa. E o restante depois a gente, o importante é a gente ter saúde pra correr atrás posteriormente. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.